Queridos amigos e irmãos, terminamos de refletir sobre a mensagem do Papa por ocasião da Jornada Mundial da Paz. A paz é fruto de uma cultura de solidariedade, de misericórdia e de compaixão. Conscientes da ameaça de uma globalização da indiferença, não podemos deixar de reconhecer que no cenário que nós vemos ao nosso redor, inserem-se também numerosas iniciativas e ações positivas que testemunham a compaixão, a misericórdia e a solidariedade de que o homem é capaz. O Papa, nesta sua mensagem, recorda alguns exemplos de louvável empenho que demonstram como cada um pode vencer a indiferença quando opta por não afastar o olhar do seu próximo e constituem passos salutares no caminho rumo a uma sociedade mais humana. Há muitas organizações não governamentais e grupos sociocaritativos dentro da igreja, fora dela também, cujos membros, por ocasião de epidemias, calamidades ou conflitos armados, enfrentam fadias e perigos para cuidar dos feridos e dos doentes, para sepultar os mortos. Ao lado deles, o Papa menciona também as pessoas e as associações que socorrem os migrantes que atravessam desertos, sulca mares, à procura de melhores condições de vida. Estas ações são obras de misericórdia corporal e espiritual, sobre as quais seremos julgados no fim da nossa vida. O pensamento do Papa vai também aos jornalistas, fotógrafos, que informam a opinião pública sobre as situações difíceis que interpelam as consequências e aqueles que se comprometem na defesa dos direitos humanos, em particular os direitos das minorias étnicas e religiosas, dos povos indígenas, das mulheres e das crianças e de quantos vivem em condições de maior vulnerabilidade. Entre eles, contam-se também muitos sacerdotes e missionários que, como bons pastores, permanecem junto dos seus fiéis e apoiam-nos sem olhar a perigos e a diversidades, em particular durante os conflitos armados. Além disso, quantas famílias, no meio de inúmeras dificuldades, se esforçam concretamente, à custa de muitos sacrifícios, por educar os seus filhos contra a corrente, nos valores da solidariedade, da compaixão e da fraternidade. Quantas famílias abrem os seus corações e as suas casas a quem está necessitado, como os refugiados e os migrantes. E nesta passagem de sua mensagem, o Papa agradece de todo particular a todas as pessoas, famílias, paróquias, comunidades, religiosas, mosteiros e santuários que responderam prontamente ao seu apelo a acolher uma família de refugiados. Enfim, o Papa lembra os jovens que se unem para realizar projetos de solidariedade e todos aqueles que abrem as suas mãos para ajudar o próximo necessitado nas suas cidades, nos seus países ou noutras regiões do mundo. O Papa agradece e encoraja todos aqueles que estão empenhados em ações deste tipo, mesmo sem gozar de publicidade. A sua fome e sede de justiça serão saciadas. A sua misericórdia far-lhes a encontrar misericórdia. E como obreiros da paz serão chamados filhos de Deus. A paz, sob o signo do jubileu da misericórdia, no espírito exatamente do jubileu da misericórdia, o Papa lembra que cada um é chamado a reconhecer como se manifesta a indiferença na sua vida e a adotar um compromisso concreto que contribua para melhorar a realidade onde vive. A começar pela própria família, a vizinhança ou o ambiente de trabalho. Também os Estados são chamados a cumprir gestos concretos, atos corajosos, a bem das pessoas mais frágeis da sociedade, como os excluídos, os presos, os migrantes, os desempregados e os doentes. Relativamente aos presos, urge, em muitos casos, a adotar medidas concretas para melhorar as suas condições de vida, nas diversas penitenciárias, prestando especial atenção naqueles que estão privados da liberdade à espera de julgamento, tendo em mente a finalidade rehabilitativa da sanção penal e avaliando a possibilidade de inserir nas legislações nacionais penas alternativas à detenção carcerária. Neste contexto, o Papa Francisco renova às autoridades estatais o apelo a abolir a pena de morte onde ainda estiver em vigor e a considerar a possibilidade de uma amnistia. Quanto aos migrantes, convida os governantes e legisladores a repensar as legislações sobre as migrações, de modo que sejam animadas pela vontade de dar hospitalidade no respeito dos recíprocos deveres e responsabilidades e possam facilitar a integração dos migrantes. Nesta perspectiva, devemos prestar uma especial atenção às condições, diz o Papa, para conceder a residência aos migrantes, lembrando-se de que a clandestinidade traz consigo o risco de arrastar estas pessoas para a criminalidade. E o Papa Francisco aproveita deste ano a jubilar para formular um premente apelo aos líderes dos Estados para que realizem gestos concretos a favor dos nossos irmãos e irmãs que sofrem pela falta de trabalho, terra e teto. O Papa pensa na criação de empregos dignos para contrastar a chaga social do desemprego, que lesa um grande número de famílias e de jovens e tem consequências gravíssimas no bom andamento da sociedade inteira. A falta de trabalho afeta muito o sentido de dignidade e de esperança. E só parcialmente é que pode ser compensada pelos subsídios, embora necessários, para os desempregados e suas famílias. E uma especial atenção deveria ser dedicada às mulheres, ainda discriminadas, infelizmente, no campo do trabalho. E a algumas categorias de trabalhadores, cujas condições são precárias ou perigosas e cujos salários não são adequados à importância de sua missão social. No final da mensagem, o Papa convida a realização de ações eficazes para melhorar as condições de vida dos doentes, garantindo a todos o acesso aos cuidados sanitários e aos medicamentos indispensáveis para a vida, incluindo a possibilidade de tratamentos domiciliários. E, estendendo o olhar para além das próprias fronteiras, os líderes dos Estados, diz o Papa, são chamados também a renovar as suas relações com os outros povos, permitindo a todos uma efetiva participação e inclusão na vida da comunidade internacional, para que se realize a fraternidade também dentro da família das nações. Nesta perspectiva, o Papa dirige um tríplice apelo. Apelo a abster-se de arrastar os outros povos para conflitos ou guerras que destruem não só as suas riquezas materiais, culturais e sociais, mas também, e por longo tempo, a sua integridade moral e espiritual. Apelo ao cancelamento ou gestão sustentável da dívida internacional dos Estados mais pobres. Apelo à adoção de políticas de cooperação que, em vez de submeter à ditadura de algumas ideologias, sejam respeitadoras dos valores das populações locais e, de maneira nenhuma, lezem o direito fundamental e inalienável do nasciturus à vida. A mensagem do Papa termina confiando suas reflexões à intercessão de Maria Santíssima, mãe solicita pelas necessidades da humanidade para que nos obtenha de seu filho Jesus, o príncipe da paz, a satisfação das nossas obrigas e a bênção do nosso compromisso diário por um mundo fraterno e solidário. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai e do Espírito Santo.